Eu ainda era criança, era bem pequena, tinha uns 8, 9 anos de idade, quando minha mãe saiu pra trabalhar e ficou eu, meu pai e meu tio. Meu pai, quando ele começa a assistir jogo de futebol, ele fica muito ligado na TV e não presta atenção em nada que tá acontecendo em volta. Minha mãe, ela sempre comprava balinha, pirulita, chupa-chu, essas coisinhas, e deixava dentro de uns potes na cozinha. Nesse dia que o meu tio tava lá em casa assistindo futebol com o meu pai e minha mãe tinha saído pra trabalhar, eu peguei um chup-chup e eu tava na área de casa chupando meu pirulito normal. Esse meu tio chegou até mim e falou assim pra mim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô chupando um pirulito. E ele falou assim, deixa eu ver. E aí ele chegou perto de mim, só que eu, como criança, não queria dividir, até porque tinha um monte no pote, né? Se ele quisesse um, era só ele lá e pegar um pra ele, não precisava do meu. Então, eu falei pra ele que não. E meio que puxei assim o pirulito. Nessa hora que eu puxei o pirulito, ele puxou a minha mão e me deu um beijo na boca. Ele, tipo assim, ele abaixou na minha altura pra conversar comigo. E aí eu falei pra ele que não, ele me puxou e me deu um beijo. E tipo assim, ele me deu um beijo, meio como se ele tivesse lambido a minha boca, o doce do pirulito. E aquilo pra mim foi muito nojento e muito estranho. Porque minha mãe, meu pai, ninguém nunca tinha feito essa brincadeira comigo, né? E eu falei pra ele, eco, que nojo. E ele falou assim, olha, isso é um carinho, não é pra você falar isso pra ninguém. Eu tô brincando com você. E aí eu falei pra ele, por que você não pega um pra você? Ele falou, tá bom, eu vou pegar um pra mim. Ele pegou um pirulito, sentou lá do lado do meu pai e eu fiquei com aquilo na minha cabeça um tempão. Pensando, por que ele fez isso? Mas se tá certo ou tá errado? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que assim, minha amiga, de conversar comigo, de me explicar as coisas. Não é aquela mãe de dar bronca, sabe? De brigar e de... Ela sempre foi mais tranquila. Então, eu pedi pro meu pai me prestar o telefone dele pra ligar pra minha mãe. E aí ele falou, tá bom, mas sua mãe tá trabalhando, o que é que você quer com ela? Eu falei, não, eu só quero falar com ela. Na minha cabeça eu ia perguntar pra ela se tava certo ou errado o que o meu tio tinha feito. Só que na hora que ela atendeu o telefone, eu travei. E nessa de eu ter travado, eu não consegui perguntar pra ela se realmente era certo ou errado o que o meu tio tinha feito. Só perguntei se ela ia demorar pra chegar. Ela falou, não, minha filha, daqui a pouco eu tô aí, tá tudo bem? Tá, mãe. Quando a minha mãe chegou, eu não tive coragem de contar pra ela o que tinha acontecido. Eu não sabia nem como contar isso pra ela. Então, eu falei, é, deixa pra lá. Você quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. Eu fiquei com isso encucado na minha cabeça. Esse meu tio, ele morava no interior. E de vez em quando ele ia pra nossa casa. Ele não era uma pessoa frequente, constante, que tava sempre dentro da minha casa. Era uma pessoa que de vez em quando ele ia pra nossa cidade e ficava hospedado na nossa casa. Passou um bom tempo. Passou bastante tempo. Eu não sei dizer pra vocês quanto tempo se passou, mas passou bastante tempo. E aí minha mãe tava conversando com meu pai. Eu nunca vou esquecer. Ela tava dobrando as roupas em cima da cama, no quarto, conversando com meu pai. E aí meu pai tava falando que os meus tios, né, meus tios, porque ele e a esposa dele iriam vir pra nossa casa. E eu escutei isso da sala e eu gritei. Falei, não, eu não quero esse tio aqui. Mãe, eu não quero esse tio aqui. A minha mãe achou estranha a minha reação. Falou, mas o que que aconteceu? Por que que você tá com essa raiva? Aconteceu alguma coisa? E eu comecei a chorar. E ela falou assim, minha filha, mas o que que aconteceu? Gente, parece uma coisa boba. Mas aquilo tinha ficado dentro de mim. E aí eu falei pra ela, mãe, uma vez, eu fui conter. Eu tava com um pirulito e ele me pediu um pedaço do pirulito. Eu falei que não. E aí ele me puxou e ele me deu um beijo, mas ele meio que lambeu, assim, em volta da minha boca. E eu achei isso muito nojento e muito estranho. Eu queria muito te perguntar se isso é certo ou se é errado, mas eu não, eu acabei não te perguntando. Mas eu não quero que esse tio volte aqui mais. E minha mãe ficou muito nervosa e não sabia o que fazer. Na hora ela falou, nossa, mas não é possível. E o meu pai, meu pai também ficou muito bravo. E falou, nossa, mas que isso? E, tipo, sempre vem aquele questionamento, né? Ela é criança? Ela assistiu muito desenho? Será que o que ela viu realmente é certo? Será que alguém não contou essa história e ela ficou com isso na cabeça? Mas a minha mãe falou assim, vamos fazer o seguinte. Deixa eles virem e vamos deixar esse tio sozinho. Vamos fazer uma armadilha. Vamos ver se é isso mesmo. Só que aí, a minha mãe ligou pra ele e falou pra ele que não tinha como a nova namorada dele ir, né? A mulher dele ir, que no caso é a minha tia. Porque ele tava relacionando há pouco tempo com ela. Por conta de colchão, de cama, essas coisas, entendeu? E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou sozinho. E ele foi lá pra nossa casa. Aí, nesse dia, eu tava sentada na sala. E aí, o meu pai e minha mãe decidiram falar pra ele, assim, que a gente ia sair. Que a gente iria, que eles iriam sair e que se ele podia ficar comigo. E eu tava morrendo de medo. Tava morrendo de medo, tipo, pensando que plano é esse? Que plano maluco é esse, né? Mas a minha mãe falou pra eu ter calma que ela não ia sair. Que eles não iam sair de verdade. Que eles iam deixar a porta da cozinha. Então, eles fizeram meio que uma armadilha. A gente morava no apartamento. E aí, lá tinham duas portas. A porta da cozinha e a porta da sala. Eles iam sair pela porta da sala e deixar a porta da cozinha aberta. E eles iam voltar pela porta da cozinha e ficar quietinhos e caladinhos na cozinha pra ver se meu tio ia ter alguma reação comigo. E foi o que aconteceu. Eles saíram e eu fiquei na sala com meu tio. E aí, eles deram a volta. Naquele meio tempo da minha mãe sair de casa, passar pelo serviço e entrar de novo na cozinha, eu já fiquei morrendo de medo dele fazer alguma coisa pra mim. Mas ele é tão sem noção. Foi muito rápido. Meus pais ficaram escondidos na cozinha e ele falou umas coisas meio assim pra mim. Nossa, você tá virando moça já, né? E eu só, aham. Porque eu não consegui nem conversar com ele. E ele veio e falou assim, seu coração tá batendo forte? E eu falei, como assim? E quando ele perguntou isso, ele veio e colocou a mão por dentro da minha blusa. E na hora eu gritei, mãe! Pai! E eles saíram da cozinha. E pegou meu tio no pulo. E aí, meu pai já avançou em cima dele. Parece até mentira, né? Parece até filme. Mas foi o que aconteceu. E meu pai já avançou no pescoço dele. E a minha mãe já começou a socar ele já. E já me abraçou. Ele falou, o que você tá fazendo? Você é louco. E ele ficou tipo, não, não. Eu tava só vendo se o coração dela tava batendo. Eu não tava fazendo nada. E aí, meu pai deu um soco na cara dele. Mandaram ele embora de casa. Meu pai não quis chamar a polícia. Não quiseram chamar a polícia. Pro condomínio não saber o que tava acontecendo. Pro prédio. Pro prédio. Pro não ser exposta pelo prédio. Mas o meu pai disse que o que ele tava fazendo era muito errado. Que eles eram irmãos. E que tinha perdido totalmente a confiança nele. Como ele tem coragem de fazer uma coisa dessa. Que eu era filha dele. E que ele deveria me proteger. Que ele era sujo. Enfim, meu pai xingou muito ele. Ele chorou e pediu perdão. Juntou as coisas dele. E foi embora. E minha mãe, ela me abraçou. Ela falou pra mim que me pediu desculpa por ter me exposto. Na verdade. Porque eles acabaram tendo que me expor pra poder fazer isso, né? Mas é que eles queriam pegar no pulo. Por conta da falta de tempo, né? Por conta da quantidade de tempo que tinha acontecido. A história do pirulito. Que eu deveria ter contado na hora. E que seria mais importante se pegasse ele no pulo. Pra realmente fazer sentido. E foi o que aconteceu. Bom, eu fico feliz que os meus pais. Eles me apoiam. Eles estão comigo. Eles conseguiram acreditar em mim. E ver que eu não tava mentindo, né? E por mais que foi uma coisa pequena. Muito diferente das histórias que a gente costuma ouvir. Que realmente a pessoa passa anos sendo abusada. Tendo ato consumado. Né? Sendo vítima realmente. Praticando coisas orais. A minha história foi diferente. Mas não é porque ela é menos impactante. Que ela é menos traumática pra mim. Ela continuou sendo traumática pra mim. E eu fiquei mal por muito tempo. Né? Por conta do que ele tinha feito. Foi um detalhe. Mas ao mesmo tempo a parte mais importante foi o apoio dos meus pais para comigo. E eu conto essa história da armadilha. Porque tem muitos pais que eles não sabem como agir, né? Essa foi a forma que os meus pais encontraram de agir e de defender comigo. E graças a eles, esse tio nunca mais voltou na nossa casa. Nunca mais mesmo. Desde até hoje ele nunca mais voltou na nossa casa. Ele tentou voltar a conversar com meu pai. Mas o meu pai não dá moral pra ele. E a gente sempre conversa com outras mães. Nas escolas. Nos lugares. Pra elas acreditarem e protegerem seus filhos. Oi, minha cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque ela é uma história um pouco diferente em questão da forma que o pai e a mãe quiseram fazer pra pegar o agressor na hora do ato, né? Porque muitas mães é mais desligada ou parte pra agressão verbal e aí o agressor acaba se defendendo, não tendo provas, né? A única coisa que eu talvez faria nessa história mesmo era ter denunciado ele e aberto um boletim de ocorrência pra pelo menos deixar o nominho dele sujo na justiça. Porque, claro, que pra levar mesmo, pra processar, pra condenar, teria que ter um corpo de delito, teria que ter outras provas e outras evidências. Mas pelo menos uma medida protetiva, um boletim de ocorrência, né? Pra ele ficar manchado mesmo no sistema jurídico, talvez seria interessante ter feito. Mas que bom que esses pais protegeram essa menina. E a pergunta que eu faço é, você já passou por isso? E quando você passou, você contou pros seus pais? E você foi acolhida? Me manda sua história no... Histórias, canal dia-de-paula, arroba-de-mail.com Curta, comenta, compartilha, ativa as notificações. Tá tendo vídeo segunda, quarta e sexta, meio-dia. Um beijo e até o próximo vídeo.